Tem alteração na Avenida Vitor Ferreira do Amaral, que passa por obras de requalificação para a implantação do novo Inter 2. E é sobre isso que nós falamos ao vivo com o repórter Lua Azevedo, que está lá e tem os detalhes. Bom dia, Lua. Conta pra gente como é que estão os trabalhos por aí. Tem bastante obras aqui na região. Bom dia, Gi. Bom dia a todos que me acompanham. Hoje pela manhã ocorreu e ainda acontece a retirada de um painel. Esse painel está localizado mais ou menos aqui próximo ao Detran, aqui na região. E essa estrutura que está atrás de mim, ela continua sendo retirada. Por enquanto, não houve paralisação nem bloqueio total das duas pistas. Mas, ouvindo aqui os agentes de trânsito, eles me repassaram que talvez por algumas horas para retirar essa estrutura, essa estrutura que segurava esse painel, vai ter que ter um bloqueio, mas que não deve demorar muito. Coisa de uma a duas horas no máximo. No outro sentido também, houve por alguns momentos algumas paralisações. Mas, por outro motivo, né? Por conta de grandes máquinas que estão trabalhando aqui nas obras. Então, por vezes, alguns tratores entram ali na avenida, daí tem que realizar a paralisação que está sendo feita aqui pelos agentes de trânsito. Talvez esse bloqueio aconteça no máximo, no máximo, até o fim da tarde. Então, no horário de pico, para quem estiver saindo do trabalho, não deve afetar muito o trânsito. E é possível observar que os agentes da superintendência de trânsito estão presentes aqui para orientar os motoristas. Então, não deve gerar muito tumulto aqui, muito congestionamento para os trânsitos. Por enquanto, eu estou aqui observando essa retirada. Não houve nenhuma paralisação com muitas filas de carros, caminhões e veículos aqui na região. Volto com você, Gi. Tá certo. Obrigada, Luan, pelas informações. O Luan segue acompanhando. Qualquer novidade a gente traz para você ao longo da nossa programação. Então, a gente reforça, então, bloqueio ali na Avenida Vitor Ferreira do Amaral, na altura do Detran. Esse bloqueio é parcial, agentes de trânsito estão por ali e orientam, então, os motoristas. Esse trabalho que deve durar até às 5 da tarde.